LARISSA FRANÇA E quem é perfeccionista... Eu não aceito muito bem os erros e realmente quero sempre mais e mais Esse é o meu trabalho Eu dedico dez horas por dia ou mais para um bolo de praia Então juntando a parte física, psicológica... A parte técnica... Para cuidar do corpo... Então eu preciso cuidar muito... Então eu preciso... Eu passo várias horas no dia pensando no bolo de praia E quando eu chego dentro da quadra, realmente eu me transformo. Eu brinco dizendo que fora da quadra eu sou uma pessoa e dentro da quadra eu sou outra. Chegou nas quatro linhas, eu me transformo realmente. E eu acho que o foco ali é essencial. Eu tenho que saber tudo o que eu posso fazer e tudo o que a minha adversária vai fazer. Então realmente eu tento dentro do jogo estar dentro da cabeça da minha adversária. E isso faz sentido que eu falo tão eufórica, que eu falo tão forte. Que eu chame a atenção da Juliana. É muito difícil porque requer muita energia, requer muita dedicação. Às vezes eu saio de dentro da quadra, parece que eu tive três partidas. Porque eu me desgasto muito, porque eu gasto muita energia dentro daquilo que eu estou fazendo. Então tem alguns momentos que dentro da partida mesmo eu paro, penso, olha assim, calma, Larissa. Calma que as coisas vão dar certo, ou então tenha paciência que vai melhorar. Eu odeio perder. Eu não gosto de perder nem em Paroimpa. Larissa não gosta de perder nem em Paroimpa, que é o sorteio. Minha família é muito especial para mim. Foi quem me deu base. Eu acho que a família é a base de tudo. Eu até fiz uma tatuagem aqui, ó. Que tem o nome do meu pai, da minha mãe. E eu disse pra eles que eu ia colocar no braço direito. Que era o meu braço de trabalho. Quando eu estivesse jogando, eles iam estar junto comigo, dentro da quadra. Então em muitos momentos eu penso na minha mãe. Às vezes as pessoas têm uma mentalidade ao meu respeito, diferente do que eu realmente sou. Porque dentro da quadra eu sou aquela guerreira, eu não desisto nunca, eu não sei perder. Mas fora da quadra eu sou bem tranquila, eu gosto de me divertir, eu gosto de estar com meus amigos, eu gosto de estar com a minha família, estar em casa. Então assim, estou super tranquila. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL